Estou eu aqui de novo no canal para resolver uma situação dos comentários. Apresentei a minha churrasqueira, aí o pessoal, agora a bolinha não quer mais fazer churrasco em espeto, quer fazer grelha, papo, defumação, não, nada disso, ó. Tá aqui meus espetos. E eu vou fazer churrasco de espeto hoje, de costela de boi, fraldinha de porco, perigo de cordeiro senso e cebola aqui na minha derrete e vou mostrar para vocês como é que eu vou usar o espeto aqui. Fica olhando até o final, vivente! Dá uma olhada na caloria. Bom, a caloria está um pouco elevada. Então, se ela está elevada, eu já começo a fechar aqui as comportas, tá? Porque eu botei um pouquinho de lenha e um pouquinho de carvão. Agora, pessoal, vamos então espetar toda a bagunça aqui, né? Começando pela cebola. Aquela espetada simples, que não tem estéreo nenhum, mas de preferência bem no meio. As pessoas perguntam, pá, por que que tu põe cebola? Bá! Olha, eu comecei, né? A língua é gauchês. Bá! Por que que eu põe cebola no espeto? Gente, cebola assada é muito boa, né? E tem uma coisa legal, quando é que a cebola fica pronta assada? Normalmente, ela se apresenta para nós. Ela começa a ficar solta no espeto. Ficou solta no espeto, ela está pronta para ser servida. Então, eu tenho que cuidar bem os assados e depois eu vou medindo a churrasqueira, né? Para não ficar fora ali do padrão da churrasqueira. Bom, o próximo a ser espetado é a costela, que ela é grandona. Só que ela não vai caber, então vou ter que tirar um pedaço, tá? Então, vamos lá. Sempre naquela embalagem perfeita, né? Olha que embalagem, pessoal, olha aqui. E essa costela que eu estou fazendo, esse assado é Angus, do frigorífico Zimmer. Que costela! Que? Que costela! Só que ela é grande, ela não vai caber toda ali na churrasqueira, né? Então, vocês vão ter que medir, né? Vamos abrir aqui. Para medir até mais ou menos onde é que vai. Então, aqui encaixa até aqui. Então, nós temos mais ou menos isso aqui de costela. É, não é um pedaço muito grande, não. Mas, eu vou fazer o corte. Aqui, ó. Olha aqui, gente, que qualidade. Olha já o marmoreio na costela. Essa fica de lado, nesse momento. E vamos, daí, fazer aquela espetada, né? Que o espeto sempre vai batendo no osso, pela parte de baixo. A parte de cima, calça aqui na perna. E vem vindo. Tá? Pega a bananinha aqui embaixo, entre meus dedos, ó. Volta com um pouquinho da carne, para poder pegar toda ela. E ela ficar bem esticadinha. Ó, agora temos uma costela pronta para o assado. Então, cebola e costela já está pronta para o assado. Agora, a fraldinha suína. Fraldinha suína, né, gente? Olha que beleza. Olha que beleza isso. Só colocar no espeto também e se deliciar depois da assada, né? Então, parte mais grossa para o fundo e parte mais fina para a frente. Trançando ela para ficar bem espetada. Muito fácil de assar. Ela é fininha, tem a sua gordurinha. Nossa, isso aqui é bom demais. E agora, aqui ao lado, o pernil de cordeiro sem osso, tá? Ele se apresenta de várias formas. Então, eu pego, eu tiro praticamente a parte aqui da polpa. Ó, que ele está sem osso. Faço. Ele está sem osso aqui, ó. Meus dedos aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou abrir ele para fazer essa polpa aqui, ó. Tá? E agora ele está cumprido, né? Agora, pessoal, eu tenho que usar um pouquinho a minha cabeça aqui, né? Porque esse espeto, ó, é um espeto de inox, tá? Que tem lá no meu site, também com muitas facas boas. www.marcelobolinha.com.br Só que não vai dar. Vai ficar praticamente caindo, ó. Só na beirinha. Então, vamos espetar de lado. Vamos espetar assim, ó. De lado. E aí não fica nada praticamente caindo. Tá? Só que, porém, só que os assados não são muito grandes, né? Até porque o pernil de cordeiro é uma peça pequena também, ó. E vai ficar assim, ó. Tá? Só que eu tenho bastante espeto para pouca carne, no caso. Ah, não, sobrou um pedacinho aqui, ó. Sobrou um musculozinho aqui, ó. Praticamente as pessoas aqui de mais idade do campo que gostam muito do famoso garrãozinho de cordeiro. Às vezes é meio ruim de espetar, mas a gente dá um jeitinho e espeta, ó. Tá? Então, está espetado já o pernil sem osso de cordeiro. E temos aqui, então, quatro espetos, como eu falei antes, tá? Mas, nesse exato momento eu tenho só uma altura para colocar aqui na churrasqueira, né? E ela já está bombando porque eu coloquei antes carvão e lenha. Eu gosto muito dessa mistura. E vou continuar colocando conforme for. Se eu precisar de caloria a mais, eu precisar de caloria a menos. Também vou colocar mais carvão e mais lenha. E vou abrir e fechar aqui, tá? Então, nesse momento, viventes, eu trago os acessórios especiais. Ou seja, a minha churrasqueira de espeto. A churrasqueira de bafo, de defumação, de grelha, se transforma, nesse momento, na churrasqueira de espeto. Olha que maravilha! E ainda posso botar a grelha aqui embaixo ainda, hein? Olha só! Mas vamos lá! Agora vamos temperar o pernil. Muito simples. Primeiro, aquele azeite de oliva de arbequina, lá do Orvalho do Pampa. Um dos melhores azeites do Rio Grande. Para fazer o sal com a pimenta do reino, realmente pegar o tempero na carne. E aí eu vou usar nele. Gente, o aroma é algo. Bom, o primeiro já está pronto. Então, nesse momento, eu vou colocar lá em cima, que eu não vou administrar ainda, né? Então, vai lá para cima, sem cuidar da caloria que eu quero botar, o restante de tempero nas outras carnes. fraldinha de porco também vai receber uma bela... de uma dose de azeite. E depois... Nossa, gente, isso aqui eu digo para vocês. Eu fui... Eu vejo o pessoal fazer muito isso aqui, esse modelo de tempero antes de assar, né? Em vídeos que o pessoal faz, principalmente os norte-americanos. Eu nunca tinha prestado atenção em fazer. Eu tenho feito agora e fica simplesmente sensacional, tá? E na costela, eu vou usar o sal triturado. Para mim também é o melhor sal que existe para o churrasco. É um sal entre o parrigeiro e o grosso. E dá um sabor espetacular na carne. Osso para baixo, em primeiríssimo lugar. E agora a cebola. Vamos ver se eu espetei certo, correto. Dá para trazê-la um pouquinho mais para trás. Olha aí. Olha a minha churrasqueira de espeto. E olha só. Eu tenho este andar, mais este e mais este. Dá para brincar muito aqui. Conforme o fogo vai morrendo ou vai ficando alto, eu posso brincar muito bem aqui, tá? Mas, sempre aquele jeito. Opa, vamos contar de novo aqui. Um, dois, três... Olha, não dá. Está muito quente. Vamos andar de cima. Um, dois, três, quatro, cinco. É aqui que eu quero todas as carnes. E sempre falando, né, vivente? Os cinco segundos não é uma regra. E sim uma grande dica para não errar e fazer todas as carnes. Eu estou com cordeiro, porco e gado. E vai ficar nos cinco segundos. E agora me deu... E agora me deu uma grande ideia. Mais uma grande ideia. Este terceiro andar aqui, já que pega menos calorias, sabe o que é bom, pessoal? Colocar aqui assando agora um brisket. Ou uma maçã do peito aqui em cima e deixar por mais tempo na caloria. E agora os quatro... Três cortes e a cebola aqui, aliás. Dá até para brincar aqui. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E é só deixar assar, pessoal. Ah, vamos lá. Enquanto eu vou limpar essa bagunça aqui, a carne está assando. Pessoal, vocês estão vendo que eu abri aqui, coloquei umas lenhas e levantou a labareda para esquentar a churrasqueira, porque ela deu uma desaquecida, que eu não estou tampando agora. E a cebola está ali em cima e não está assando. Então ela vem para o degrau de baixo agora. E as carnes vão continuar ali. Como já pegou fogo em todas as lenhas, agora é o momento de fechar. Vou fechar, mas deixar aqui aberto para entrar o ar e continuar a caloria que eu quero. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a cebola está mais na parte de baixo. Já estou virando ela de novo e está indo muito bem. Passou aqui exatamente 30 minutos e eu já vou virar porque já está tudo pronto um lado. Olha como está ficando. É, pessoal, finalzinho de tarde, até já deu uma escurecida aqui, mas aqui, gente, é inacreditável a rapidez dessa churrasqueira. Uma hora e dez eu assei este monte de carne. E agora vamos aos assados prontos, né? A cebola, como eu comentei, ela tinha que ficar mole no espeto. Então, as cinco já estão prontas. E agora o cordeiro. Cordeiro também, não preciso nem falar, né? O pernuzinho sem osso ficou daquele jeito. Vou colocar todo o assado aqui e depois vou experimentar um a um. Estou colocando o espeto no chão, na terra que é de inox, não estraga. Não tem cheiro, não solta as cheiras, então está ali o espeto de boas. Aquela fraldinha suína. Olha que luxo. Fraldinha suína. É um assado, né? E agora a querida costela. Vocês notaram que eu não bato no espeto para tirar o sal como a gente costuma fazer quando assa com sal grosso. Porque não é o sal grosso. Esse sal aqui é o sal triturado. E o sal triturado fica assim, ó. Olha os rostos da costela, olha aqui. E aí dá para tirar ela inteira. que também está tudo pronto. Olha que assado, meus amigos. Olha que assado. Assado bom demais nesta churrasqueira aqui que é de vários tipos de assado. A cebola é bem simples para ver se ela está... corta ao meio e aperta. E aí ela sai molinha molinha pega a casca joga a casca fora e a cebola está pronta para ser degustada, ó. Né? Daquele jeitinho como a gente gosta faço bastante isso em casa. e aqui já vou até jogar aquele azeite em cima, né? Ó! Sensacional! E aqui vai com a mão mesmo. Pegando aqui, ó. Opa! Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Gente, a cebola fica adocicada. Essa é uma das coisas que a gente sempre faz lá em casa ou no meu churrasco porque é muito bom. Bom, vamos lá. Chega de delongas. Vamos lá. A costela. Pã! Pã! É linda demais. É fácil de assar demais. Olha aí. Ah! Vivente. Presta atenção nessa cena. Olha o suco dessa costela. Pingando em cima da fraldinha. Será que tá bom, vivente? Diz aí. Continuamos aqui e agora a fraldinha suína. A mesa tá cheia. A mesa tá cheia, a mesa tá cheia, a mesa tá cheia, a mesa tá cheia. A mesa tá cheia. Mas vamos lá. Aqui, ó. Nunca tendo medo de ser feliz porque o assado está pronto. Fraldinha suína, carne clarinha, que assim é o suíno, prontinha. A fraldinha suína é uma das melhores carnes suínas que existe. Eu já vou, ó, experimentar. Sem perder tempo nenhum. Uma cebola. Nossa. Dos deuses. Agora eu vou pegar aqui o pernil de cordeiro, né? Que foi 4 em 1. Cebola, pernil de cordeiro sem osso, fraldinha e costela. Ha, ha! Olha isso, gente. Hã? Vivente. Adquira carnes de muita qualidade. Churrasqueira de qualidade. Carvão de qualidade. O assado bom é apenas a consequência. Ó. Vamos de novo. Ixi! Hum. É hoje. É hoje que eu vou comer muita carne. Ha, ha, ha! Vou comer... Opa, não comi a costela ainda. Pera aí. Faltou um pedaço de costela. Aqui, ó. Vamos lá. Bota a cebola pra cá que essa mesa tá esquiambada já, né? Eu sempre falo, churrasco sem bagunça não adianta. Churrasco tem que ter uma baguncinha. Olha aí, aqui, ó. Hum. A costela sempre é a querida, né? Hum. Hum. Nossa, é um sabor. Até a gordura é boa. Ha, 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 ha. Uma hora e dez pra assar todo esse monte de carne aqui não tem mistério nenhum, né? ter ingredientes de muita qualidade para fazer o seu assado. O assado vira só uma consequência. É brincar. E é isso que eu quero trazer aqui. Tem que ter coisas boas pra fazer o assado. Desde faca, garfo, carne, churrasqueira, tudo. E aí, aqui fica simplesmente uma brincadeira. Então, hoje o assado foi na minha churrasqueira Derete, tá? Que tem inúmeras formas de fazer o meu e o seu churrasco. Quem sabe você aí em casa também não faz um churrasco aqui que tem várias formas, vários tipos de carne, mas ela manda muito bem. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carne você vai ver cortes e assados de churrasqueiras em lugares diferentes que tu nunca viu, vivente? Um abraço e até o próximo vídeo que é o sábado. Te aguardo lá, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto